e fala rapaziada beleza WS games mais um vídeo no canal e hoje tô aqui no mapa Barreiros versão 2.1 mapa otimizado tô jogando a versão otimizada do Mois Silva e vou tá fazendo aqui a linha 206 circular Lagoa do 40 então vamos aqui com essa skin da Otrantor na edição Vicente olha aí e é isso é tô jogando com os nativos vai tá passando aí nos cards como colocar skin nos nativos quem não souber só clicar aí dá certo vamos lá vamos tá ligando a máquina e pegando os passageiros e eu motorista beleza beleza Tchau, tchau. 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 E a barada aqui é muito louca, hein? Tchau. 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 Quarenta por aí, olha. 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 Valeu, motorista. Valeu. 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 Onde será que essa linha vai dar, hein? Valeu. 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 Enxerguei antes de ser raleno. Terminal aqui será. Estou mais perto do que segue em tiroteio. Aqui pode meter oitento, eu acho. Pensei que fosse uma parada ali É pichado E aí é freando E aí 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 O que é isso?